E aí Ah o meu de ficareta reta Eu vi mano E vai brunhinho, sacadinho, e rebola até o chão, teste teste até o chão, kkkkkk Não, cara, eu tô dançando! Quem foi que eu matei? Quem foi que eu matei? Quem foi eu? Haha, te odeio o bubu, que isso, pê? Te amo, bebê! Viu? O Tassio falando assim, eu perdi pra ele, cara. Ele fez, ele perdeu, fez o quê? O Tassio falando, eu perdi o x1 pro Rausito. Mentira que ele perdeu o x1 pro Rausito. Ele perdeu, ele perdeu. Caramba, tá merecendo nada. Aí ele falou assim... E agora pra eu fazer a revanche daqui uns 10 anos. Diferenciado, moleque. Você tem que respeitar o pai. Não, moleque. É até pior pra ti. Que isso, moleque? Moleque! Que isso, moleque? Moleque! Tá maluco. É hoje que eu saio desse canal de... Que isso? Não, é sacanagem de verdade mesmo. Eu não consigo mais participar das lives. Tô cheia de trabalho. Um dia eu volto. Me dá uma dor no coração. Ai, que palavras mais lindas, Luninha. Você elogiou o meu canal chamando ele canal de cu. Que delícia, cara. É esse tipo de ser humano que eu quero no meu canal. Não. Poderia me ajudar a chegar a mil inscritos? Não. É, mano. A gente ajuda as pessoas, cara. Tá ligado? Nós estamos juntos, né? Sem ressentimentos, né? Skuller. Blanzinho, pinta o cabelo do saco de rosa. Sai fora. Eu quero saber quem é que transa. Oi, dois! Parra! Meu Deus! Olha isso! O que aconteceu com o Skuller? Ele abandonou nós, cara. Ele me usou. Abusou de mim. Me chamou de larga-te-xamã. E sumiu. Foi comprar um... Foi comprar um cigarro. Skuller era uma garota de programa que o Bubu pagava todo mês. Vazou. Segredos do Brunão. O que é isso? Ah, mano. Olha o Valdirão onde ele tá aí, esse trouxa. Pau. No. Toma! Não tem o que fazer. Eu botei o meu Discord na minha televisão. Tá em Cauê, o Lelê, o Raivoso. Olha o lobby, fio. Olha o tanto de nego gato aqui. É o meta, família. É o meta. Vamos invadir uma quarta safe de bananas. Tchau, tchau.